Você está pensando em fazer aquela imagem com um drone? De fundo você está vendo um barulhinho? Aqui temos um drone especialmente para você. Daí de casa, você quer fazer a imagem espetacular do seu comércio? Entre em contato com a Lagoa TV pelo 999303734 ou entre em contato 36722835. Aproveite essa oportunidade. Uma carreta carregada de arroz tombou no quilômetro 365 da BR-116 em Tapes na tarde da segunda-feira, 16 de julho. Conforme as informações, o acidente ocorreu após uma tentativa de ultrapassagem. O motorista do caminhão, com placas JOL7003 de Pelotas, sofreu apenas ferimentos leves e foi encaminhado ao hospital regional. No momento do acidente, o caminhão permaneceu parcialmente sobre a rodovia, sendo registrado um congestionamento de mais de 1 quilômetro. O SAMU de Tapes e Sentinel do Sul, Política Rodoviária Federal e os bombeiros voluntários do município, atenderam a ocorrência. O SAMU de Tapes e Sentinel do Sul